Muito boa tarde aí, amigos do canal Lago Praia, sejam bem-vindos mais uma vez, nós estamos chegando aqui na Praia do Forte, galera, o sol começou a aparecer, o sol tá dando vários picos de sol aí a todo momento, o sol está super caliente, e aí galera, muita gente indo embora da praia, outros chegando, e assim acaba o frio, pessoal, não para, é o trânsito intenso a toda hora. Galera aí, ó, saindo da praia agora, e vamos lá pra dar uma conferida no mar, será que tem muita gente hoje, hein? Tô chegando na praia agora, pessoal, vamos dar uma conferida lá rapidinho. Bom, pessoal, tô chegando na praia agora, e o clima tá muito bom, o sol tá aparecendo aí, ó, toda hora ele tá aparecendo, aí entre nuvens, como a meteorologia afirmou, quer chegar entre nuvens. Ih, ele tá aparecendo, tá sumindo, mas a galera tá feliz aí, a praia tá super lotada, vamos dar uma conferida aqui, galera, vamos ver. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like, hein? Pessoal, não esquece de deixar o like, o like é o mais importante aí, deixa o seu like e ativa o sino das notificações também, para muito mais vídeos. Olha o sol aparecendo aí, galera, agora ele firmou, que firmou, hein? Olha que lindo, hein? Olha lá, boa, olha lá, tá bonito demais o nosso sol, tá onde tá, amigo? Vou ter que firmar para o feriado ficar mais top. E é isso aí, galera, vamos dar uma conferida ali no mar agora. Vamos no meio do pessoal, vamos dar um passeio ali. Olha as nuvens como é que estão, pessoal, ó, tá vendo? Elas estão passando. Aí nessa que elas vão se movimentando, o sol dá aquela parecida. Aí depois a nuvem vem e cobre, depois ela some de novo, assim vai. Vamos dar uma conferida ali, no meio da galera ali. Vem, o sol tá maravilhoso. Pessoal, eu vou ficar em silêncio um pouquinho, porque a gente tem muita música na areia, tá bom? Mas vocês acompanhem as imagens aí, e o feriado tá ficando super demais, hein? O sol tá super feliz aí, ó. Vamos dar uma conferida, vamos passar aqui, uma caminhada aqui no meio do pessoal. Ah, então o pessoal ali na tenda também, tá todo mundo feliz, ó. Ah, então o pessoal ali na tenda também, tá todo mundo feliz. Ah, então o pessoal ali na tenda também, tá todo mundo feliz. O sol tá aparecendo, galera. Pra alegria, pra alegria dos turistas, porque eles vieram de todos os estados aí, de vários lugares, pessoal. Eles vieram e estão curtindo Cabo Frio. E olha como é que tá a praia hoje. Tá super demais de lotada, hein? Bom, galera, muito obrigado aí, tá? Pelo carinho de vocês, vamos terminar o nosso vídeo. E a praia do Forte hoje tá super lotada aí, graças a Deus. A galera veio em peso, a galera correspondeu aí o feriado. E a praia tá super lotada, galera. E vou falar um negócio pra vocês, ainda dá tempo de vocês virem ainda, hein? Ainda dá tempo de vocês pegarem o carro de vocês e virem curtir Cabo Frio. Bem, porque com certeza você não vai se arrepender. E o sol, Dani? E o sol tá assim, ó. Olha ele aparecendo, olha ele despontando lá no horizonte, lá no céu azul, ó. É, galera. O sol está aparecendo aí, hein? Entre nuvens. Mas com certeza quando ele aparece, ele aquece os corações. Fica todo mundo feliz. Tem criança perdida aí, hein? Tem criança perdida, hein? Quando a galera fica batendo palmas assim, tem alguma criança perdida aí. Mas com certeza ela vai ser encontrada pelos seus pais, pelos responsáveis aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. E até o próximo vídeo. E não esquece, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E venha para Cabo Frio. Um forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera.